Eita pessoal, hoje nós temos aqui mais uma vez no açude João Caçamba, né? Hoje nós vamos fazer uma pescaria aqui, pessoal, que o açude João Caçamba deu uma cheia meio bonita pra cá, deu muita chuva, né? Rapaz, deu uma chuvinha bonita, viu? Então, ele tá bastante cheio, então, de qualquer maneira aí vai ficar mais difícil nós pegar o peixe, mas nós vamos contar que o peixinho hoje é uma sexta-feira, né? É, sexta-feira a gente é peixe com a semana toda aí, mas só traíra, não foi? Só traíra, ô, 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 vamos pegar aqui, Deus é quem sabe, ou o peixe de raça, ou umas tilapazinhas aí pra nós levar, pra nós fazer o assado à noite, né? Pessoal que não conhece o açude João Caçamba, é o açude que tem a itilapia, a traíra, tem a axira, né? A axira. Que é a curimbá, tem o tambaqui, botamos pangaço. Pangaço. Botamos pirarucu, né? Pirarucu. Então, o peixe aí é o que não falta. O peixe aí tem, é com força, né? Então, hoje, quem vai no comando da tarrafada hoje é o Léo, que hoje eu tô querendo dar uma pescada, quem vai hoje é o Léo, né? É, eu tô levando sorte aqui, tu vê se eu vim, eu pego uma axira, né? E se nós pegar uma axira hoje, ela vai direto pra brasa de novo, né? Ô, aí ó, pois. É, porque se nós não pegar, os cabos pegam, né? Pegam, a gente mora longe daqui, né? Sendo assim, o que nós for pegando, nós vamos botando ela na brasa, né? Ué, espia mesmo. Poxa, foi isso aí. Acho que é tocu naré, pega nas piabas. Ah, com certeza. Olha lá a pára que o bicho deu. O bicho era bonito, né? Bonito. Se não for aquele que você falou, que não sei nem dizer o nome. A pirarara? Não, o outro, o casal. O pirarucu? Sim. É, pode ser, né? A pancada foi grande. A pancada foi grande. Vamos jogar logo um em cima aí, né? Deixa eu jogar logo. Quer jogar logo? Tem um abraço corrente aí. Vamos ver. A gente vê se já cai em cima desse bicho aí. A pancada foi bonita. Quer dizer, se não enganchar também no palito do João Castanho, né? Porque hoje ele veio com uma camisa cheia de botão. Só quem vai casado em novo, né? Só quem vai casado em novo, né? Só assim, não rapaz quero mais nenhum casado. Foi só um mesmo, né? Só foi um casamento mesmo. Então vamos lá, joga aí. Beira no mato foi superstar ainda. A gente ganhou mais pescoa aqui. O peixe está mansinho. Olha aí para onde veio bater aqui. Pô, ele pode sair para fora, não foi? Foi. Bem no rasinho. Olha lá na pasta. Olha mesmo, né? Outra pancada naquela pasta. Para fora, se tiver que sair em cima dele, né? A tarrafa, né? A tarrafa. Você vai marcar o teu cunaré, eu estou bem desconfiado. Tem muito aqui, né, Léo? Tem. A gente botou bem uns 10, agora produzir um pouquinho. O bicho que produz, viu? Agora não é bom peixe não, acaba caminhão. Carcimento, né? Novinho ele sai comendo tudo. Esse aí foi um lodo da fé. Não sei não, foi o que aconteceu não. Repara mesmo. Olha o tanto de lodo. A barragem gigante lá está assim também, né? Saiu os dias quentos demais. Só pode ser. É como é bem que peixe desse jeito, né? É, tem que avessar todinha, tá? A limpada nela. Vamos lá? Vamos lá, pescador. Vamos ver se nós vamos escolar uma chira aí, né? Vamos levar forte hoje. Bateu bem ali. Mas ali você pode jogar não, porque ali tem um arame enganchado, né? Tá lá, forte o arame. Tá. Um arame aí. Joga bem aí, pertinho do paredão mesmo, né? Vamos lá. Essa tarrafa abre demais, viu? Abre bem, né? Essa é boa demais. É maneirinha, viu? O resto do sol tá tão pesado que tá pegando tão ruim a imagem. É o sol? É, viu? Bateu uma coisa meio, viu? Bateu? Mas do zebu. Daquela tremidinha. É. Saiu. Saiu. Passou na maia, né? Pronto, aí é a cama delas, né? É. Sempre é um canto que elas gostam de tar. Ninguém sabe por quê, né? Vamos lá. Aí, quer pegar o arame? Papai pegou no arame, viu? Pegou? Pegou. Ela foi meio de fundo essa daí, viu? Tudo de dica que vai pegar o arame, viu? Já? Pegou? Olha aí. E tem um peixe, ó. Que é um peixão bom lá dentro, viu? É um peixe branco, né? E aí? Tem que entrar agora, hein, Léo? E parece que foi a maia do Tupu Narejo, viu? Será? Parece. Não tá um branco, né? Branco. Se não se engano, se não o peixe vai embora. Tem que levantar o tarravo de todo jeito, né? É, tem que levantar. Se ele correr pro lado de cá, que foi no bolso, a gente tem um jeito, né? Ah, rapaz. Pensa pra ser que pegou mesmo, ó. Pô, pe... Só no queixinho mesmo, foi? Já. Não tá moendo o dinheiro, hein? Nenhum revolver, né? Nenhum revolver de pai. Tá vendo aí, ó. Ninguém sabe o seu pescado, né? O seu pescado, é um bichão branco, o xeira, o tilapa, viu? O tilapa, eu pra mim, eu tô jogando que é um Tupu Narejo. Tupu Narejo aqui é um bicho meio galegado, né? Foi embora. Foi embora? Não bateu mais nada. Ah, pois foi, viu? Tá batendo. Tá batendo? Segura aí, pode ser uma xeira, viu? Uma xeira. É uma xeira? Olha. Esse canto aqui é abençoado mesmo, viu? Eita, rapaz. Uma xeira. E duas tilapa. E duas tilapa. Vai lavar pra ficar bonitinho na foto. Porque eu não ia se embora, viu? Tem alguém que tá procurando, né? Mas, olha. Você sabe que só pega aqui nesse canto aqui. É só. Vai, rapaz. Que coisa mais linda que nem diz aí. Vamos tirar o quê primeiro? Rapaz, vamos... Eita, cadê o saco, hein? A bicha ficou... A bicha tá roncando, viu? Tá. Agora... Enrolou. Vai levar as tilapas também, né? É. Boa, viu? Tá tudo no fogo, né? Tá tudo no fogo. No fogo não, tá na brasa, né? Brasa não é fogo, né? Agora que ela levou uma fêmea. Eu solto essa fêmea. É, tá pequenininha. Deixa eu dar uma vez aqui pra produzir. Olha o tamanho de um galego. Agora tá uma fechada joia aqui, viu? Tá melhor do que aquele João que você me vendeu. Furou? Eita, bora pra rainha, pra pontear, viu? Olha o bagaceiro de sangue. Basta de rir, né? É. Furadinha dessa pra sair o sangue ruim. Opa, cuidado. Tá, nós pra cá. É, segura o meu rosto de velho. Essa aqui, vamos soltar, né? Que é a fêmea. Essa é pra produzir, né? Tá até alvando. Tá. Acaba com essa cabeçuda, né? É, vamos. Bota ela na água de novo. Vamos tirar o bichão aqui, né? Essa daí vai direto pra brasa, viu? Eu não sei por que só fica aqui, né? Nesse canto fundo. Nesse canto mais fundo e baixar os aramas aí. Por certo, elas estão meio espantadas, né? Aquele que subiu na hora da tarrafada foi ela. Foi ela. E aqui não falta a gente pesca, não. O peixe aqui tá meio espantado. Essa aqui, aparentemente, é um macho. Que acima tá todo ovado. Todo ovado. Então essa daí tá boa de ir pra brasa, né? Que não faz pena, não, né? Não faz nada. Olha. É um peixe muito bonito. Quando for pra apropriada de novo lá, fazia menos mais de umas 500 pra aqui. Só vem lá no Sergipe. No Sergipe, né? A gente tem que ir lá buscar. Mas também foi o Ninho que ela fez aqui, viu? Foi. Enrolou mesmo. Aí quando a juncação tá tirando, eu fico dizendo que é do vento, né? Que tu usa prendendo, tu usa prendendo aí. Aqui. Tá vendo por onde foi que ela entrou? Aqui. Não. Hã? Foi na hora que ela subiu, ela enrolou. Enrolou de um jeito aqui, não sei não. Então eu vou desligar aqui pra ela ajudar, viu? Não, achei já. Achou? Muito bem. Enrolou? Qual é o problema, né? Ué. Ô coisa, coisa, fazer que nem tinha César. Coisa beleza, viu? Bonitona, viu? Bonita. Vou pegar o saco pra jogar dentro, viu? Pega lá. A gente não pega mais ou tá assado já? Não, vamos pegar mais, né? É, tem dois peixes bons, mas a gente não pega o terceiro. Não, o assado tá pronto, né? Mas vamos jogar mais umas duas aí pra nós ver se sai outro, né? O peixe voltou aqui e nunca pegou para os pangasso, não foi? Pangasso. O homem tava falando que o pangasso é a família de caboche. A lama. Nós só ficamos na lama. Então o peixe é mais complicado pra nós pegar. Só pode pegar algum quando secar, né, Léo? Então, vai, correu um aí agora, viu? Eles tão atrás desse aí. Logo o rio tá meio forte hoje, viu? Tem um tabaque bom aqui, não tem? Tem. Ninguém sabe se tem um ou tem mais, né? Tem uns açudos aí pra cima que não tem tela e tem os tabaque aqui. Quem sabe se desceu algum, né? Do fundo, nem que engancha. Eita, tá rafado a jovem, viu? Tá levantando a parede novo. Fui? Arranquei uma vez. Você tem que fazer com o João Caçamba, tem que usar uma dentadura colada. Tá donado, tá arrancando. Tá vendo aí, ó? Se o João Caçamba fosse embora, perdeu o dia, não perdeu? Arranquei uma vez, lembra? Me lembro. Bateu? Bateu? Será que eu tava aqui? É, não. Fiz pequeno. É. Eu posso ser até mais um cara preto, viu? É. É bem lodo, sabe? Ah, aqui foi perdida a tarrafada, viu? Só saiu o lodo. Aí não tem como sair mesmo, não, viu aí? Não fica, não. Não fica, não. A gente vai pescar, pescador, já tá pronto. Vou jogar outro aí voltando. Aguarda aí um pouco. É, mas pra frente tá aqui, né? É. As pessoas não chegam, eu acredito. Quem sabe você tem outro aí, né? Isso. Pode levar arame lá, né? Fica aí. Não adora mesmo tirar. É. O meu aqui tem que caí na beira do capinhozinho aí. Correiro, né? Correiro. Ela é só um beijo, não, ficar pra toda vez descer uma, né? É. Nada. Nada. E o pescador tá com vontade de inteirar o assado, viu? Não. Eita, tarrafada de vergonha, viu? Vou. Primeiro, viu? E se você botar um tabaque bom, né? Olha o peixe que tá aqui também, tá meio espantado. Olha, só pega as primeiras tarrafas, tá vendo? Já escondeu. Já não bateu ninguém aí, não? Bateu na pilatesinha. Bateu? Mas é boa. Olha o tamanho. Ah não, só tá pra criar mais. Opa, olha. Olha. Mas repara, meu, quem tá aí. Não diga tu que eu... Não diga tu que eu gero todo dia. Essa é bonita, não? Rapaz, olha o fadadinho. Tem muito aqui, viu, Léo? Tem. Você vê, rapaz, que o peixe tá manso. Manso não, aliás. Bande pegar a água, a água nova, não tá? Ô, rapaz. Olha aqui. Eita, agora essa é fêmea, viu? Essa tá alvada. Tá alvada. Tá aqui, tá redondinho, né? Ah, essa daqui é um crime, ela acaba levado, né? Vamos devolvê-la. Vamos devolver a natureza, né? Será que ela falou isso mesmo? Rapaz, epa, tá me olhando o telefone. Eu acho que produtos que lá no Rio nós pegamos umas frangotinhas, não foi? Pegamos umas quatro, não foi? Foi. Ah, foi três. Três? Aí a gata, acho que comeu duas, não foi? Sobrou uma, botou tempo pra aqui, não foi? Foi. Caguei essa? É nada. Hã? Essa é daquela que veio lá pra apiar. Essa cresceu. Cresceu. E ela rasgou a tarrafa quase passa, não foi? Quase passa, velho. Ainda ela botou pra atorar tudo, não foi? Foi. Tirou ela por aqui. Rapaz, que ir lá pra de xeira bonita, tá? Essa? Rasgou a tarrafa, velho. Isso aqui é um peixe que o caba criava, velho. Crescedor, não? Crescedor demais, velho. Dois anos que esse peixe tá aí, né? Dois anos. João Caçamos sempre com o revólver dele, hoje não trouxe pacote. É, rapaz, é bonita, não é? Pacote é esse, dá pra passar? Dá. Vamos levar aquela que é mais, né? É, e só tem essa daí? Essa aqui tá bem alvada, não é? Daí que produz, não é? Com certeza, não é? Como aqui é correnteza direto? Pode dar um vacilo aí, ela só traz uma ninhadazinha aí, não é? Não, rapaz. Aí tá bichona bonita, benço de Deus, viu? É? Linda, viu? Aí tá espelhando, né? Tá, bota a bichinha na água pra não judiar. Vamos acompanhar aqui a soltura. Bota ela aí, nesse canto mais fundo aí, viu? E aí, pra cá? Pra fazer. Então vai correndo na mão, tá, rapaz. Vamos devolvi-la pra água, né? Vamos, bota a bichinha na água aí. Agora aí é perigo, nós soltamos assim, viu? Outra teixa de noite e levá-la na rida, né? Mas fazer o que, né? É. Então agora vamos soltar o zébuzinho. Solta o zébuzinho aí, bota o bichinho na água também. Solta o parra aqui. Também é filho de Deus, né? É. Não tem pra que o bichinho tá sofrendo não aí, hein, ganchão. Bicho fora d'água. Agora é um peixe que eu acho bonito aí, viu? Zébuz? Sim. Ele fica chiando na goela, né? É, tem um barulhozinho aqui. Tem. Ele tá respirando. Que lindo tá chupando confeite, ó. Coisa linda aí, viu? Bota o bichinho na água. Então vamos encerrar o vídeo, né? Então, pessoal. Já no total foi pegado duas xírias. Duas tilápias. Duas tilapas. E o zébuz. E o zébuz. Vamos levando uma xíria e uma tilápia. E uma tilápia. Os outros nós botemos na água aí. Porque o dia que nós viermos já estávamos fazendo as pegadas. Ficou uma, né? Hoje vai ter xírias na brasa, outro jeito. Se Deus quiser, agora vamos levar pra casa, ajeitar pra nós botar ela na brasa, né? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.